Salveiro! Salveiro! Na luta que jamais será em vão Exaltar os teus heróis Desse amado torrão Salve a negritude! Está presente a nação salgueirense Entra em cena, Salveiro! Sou no corpo do Salveiro Criado na comunidade A essência do meu povo Dentro da identidade E ninguém vai calar A nossa voz Da negritude e resistência Sou no corpo do Salveiro Criado na comunidade A essência do meu povo Dentro da identidade E ninguém vai calar A nossa voz Da negritude e resistência Sou no corpo do Salveiro Será que a classe grande não filmou Ainda sinto herança no feitor O tronco social do dia a dia E a chibata que açoita A nossa cor Senhor Sempre resisti contra a maldade Na pequena África ergui O meu quilombo Em liberdade Nega baiana Tem que vir no tabuleiro Que o aroma do tempero É de ensinar Nega baiana O axé eu sou herdeiro Batizado no guerreiro Forado no trocar A tapa que ressoou Ei, camarada No toque do cachavo Dentro do velho vem jogar E abre a roda que tem na poeira No preconceito não leva rasteira A tapa que ressoou Ei, camarada No toque do cachavo Dentro do velho vem jogar E abre a roda que tem na poeira No preconceito não leva rasteira Meu breque é poder O pente liberta E a mente do povo tá em transição Quando a passarela Destaque na tela Mostrando pro mundo Minha vocação Um baile do racismo Pra comemorar Enxame a luz do luar No sorriso negro dessa gente No passo da massa Swing da raça É diferente Salgueiro Ousar em resistir foi pioteiro Na luta que jamais era em vão Exaltar os heróis desse amado Eu sou o povo do salgueiro Criando a comunidade A essência do meu povo Preto na identidade E ninguém vai calar A nossa voz Tá dentro de resistência Somos nós Eu sou o povo do salgueiro Criando a comunidade A essência do meu povo Preto na identidade E ninguém vai calar A nossa voz Tá dentro de resistência Somos nós O povo Será que a casa grande Você não brindou Se a salgueiro Tá dentro de resistência Com o feitor O tronco social Tem liberdade Vem cámará No papo e do cachabu No papo e do cachabu No papo e do velho vem jogar Abre a roda Que tem capoeira O tempo aceito Não leva mais pera Vamo lá Vamo lá Fechar a Rosário Fechar a luz No web No ar No sorriso Que troca a gente No passo da balsah Sonho que dá Sonho que dá É diferente Salveiro, ousar em resistir, foi pioneiro Na luta que jamais será em vão Mete a mão, mete a mão, mete a voz Vê se amar o povo, povo do salveiro Criado a comunidade, a essência do meu corpo Dentro da identidade, e ninguém vai calar A nossa voz, pra dentro de resistência Somos nós, povo do salveiro Criado a comunidade, a essência do meu corpo E ninguém vai calar, minha harmonia Minha ala de fascista, minha comunidade Minha ala de comunidade, a essência do meu corpo Dentro da identidade, e ninguém vai calar A nossa voz, pra dentro de resistência Somos nós, na luta que jamais será em vão É assim que se faz, tá querido?